Tira a sua calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite em firme, o amante está por noitado Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga com o madrinho, até debaixo da água Odiava o Davi, mas hoje é meu pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Bogo magnata, birei do cabaré Gosta do jeito marrento, eu adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto com mim E tirar uma sep dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não deu bar uma gota, ela engole tutim Passo dizer que me amatando, envolve muita grana Queria ver quando eu tava sendim Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não deu bar uma gota, ela engole tutim Passo dizer que me amatando, envolve muita grana Queria ver quando eu tava sendim Amiga, esse pai vai muito cachorro Mas ele me pega de um jeito tão gostoso Até que eu fico não caso Tira sua calcianha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e firma O amante tá pernoitado Uma aliança de ouro e nove que são de prata Olha só que calcianha e joga na minha cara O dia só começa quando entra a madrugada Onde tem noite em firme, o amante da pernoitada Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga pro madrim, até debaixo dela O dia é o Davi, mas hoje amo o pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vogo magnata, virei ri do cabaré Gosta do jeito marrento, eu adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto comigo E tirar uma cepa dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Deu o balma, gota, ela engole tutim Passo dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem jeans Já que eu tô pagando, você desce pra mim Deu o balma, gota, ela engole tutim Passo dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem jeans E essa calcinha joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e freio, o amante da pernoitada Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga pro madrim, até debaixo dela O dia é o Davi, mas hoje amo o pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Roubo magnata, birei do cabaré Basta do jeito marrento, eu adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto com a minha cara